Olá pessoal, hoje é o dia do cliente e com todo carinho é que eu recebo aqui a Liege Azeredo para falar um pouquinho do nosso tratamento, do nosso atendimento e hoje é o dia do cliente. Então a gente resolveu fazer um mimo para os nossos clientes e ela recebeu esse carinho e da nossa empresa que trabalha conosco, a nossa parceira que é a The Sirius. Então vou pedir um feedback dela, o que ela achou do nosso tratamento, do nosso atendimento hoje, nesse dia tão especial. Antes de mais nada eu quero agradecer o carinho justamente que caracteriza o salão, o teu salão e por isso eu venho aqui há muitos anos e sou uma cliente que me considero fiel em função de todo esse carinho e esse profissionalismo. O tratamento é maravilhoso, tanto que o brilho do cabelo reluz o brilho do salão e toda essa atenção especial que a gente tem sempre quando vem aqui ficar contigo para nos tratar. Obrigada, muito obrigada Liege. Realmente é um prazer atender uma pessoa tão especial que nos acompanha há muito tempo e é uma honra para a gente nesse dia tão maravilhoso. Agradecemos a nossa parceria, a The Sirius e essas clientes maravilhosas que nos acompanham há tantos anos. Um grande beijo a todos. Muito obrigada Liege. Um beijo para a equipe toda, um beijo para toda a equipe. Obrigada, eu que agradeço. É isso pessoal, hoje mais uma vez estamos aqui com os nossos queridos clientes que merecem todo esse mimo especial e agradecemos também a empresária Sabrina Rosa, que é a nossa parceira aqui também. Somos clientes deles, produtos fantásticos e queremos agradecer a equipe toda. Eliana Beauty agradece a toda a parceria dessa empresa, que é uma empresa que nós temos aqui, é uma empresa nacional e que tem produtos fantásticos. E o brilho do cabelo da Liege realmente ficou fantástico. Hoje ela fez uma coloração, estava realmente sem brilho, hoje é um dia chuvoso e realmente a gente constatou que realmente o cabelo dela ficou muito sedoso, muito maleável, com o produto da The Sirius. Nosso muito obrigado e até a próxima. Obrigada. 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 Obrigado.